Aí velho, essa é estourada hein, vem com o jumentinho desinvestado velho, vem Cisora, Cisora, vai Olha você bom, vai Fica com quem você quiser que eu não tenho nada a ver Olha eu não mando em você, mas ainda choro quando alguém comenta, eu não quero saber Me preocupo, que apesar dos pesares eu sempre quero te ver E ainda vou valer em uma relação, sei que não vai ser fácil amar outra alguém Cisora!